Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Que você está passando a tunagem do Avenger Para o seu amigo rapaziada, exatamente isso Na verdade não é eu, tá bom, não é eu que passo, tá bom galera Então assim, vamos lá começar pelo início de tudo Pra você fazer esse método aqui, você precisa estar ativado o glitch do DMU Que eu postei aí no vídeo anterior, correto? Então, essa aqui é a continuação daquele vídeo Eu já estou bugado, tá bom, eu consigo fazer o teleporte do modo diretor Eu estou com o menu do modo diretor aqui na sessão pública, ok? Então a parada é a seguinte galera, eu vou ser o intermediário nesse glitch Então eu vou ajudar a passar um Avenger mod Para um outro amigo meu que quer a tunagem dele, tá bom? Então eu queria mandar um salve aqui pro Ciro Gameplay Pro T-Killer, pro Bola King, pro Scott Rapaziada, tá me ajudando Não são, né? Não são todos eles que vai fazer parte do glitch A parada é o seguinte, o glitch vai funcionar com três pessoas galera Eu que estou bugado no DMU Vou fazer a intermediação pra passar a tunagem de um Avenger Para o outro amigo Então vamos explicar aqui mais na moral A parada é o seguinte, ó Esse Avenger aqui, no caso é do Scott Esse Tartan azul Então eu vou fazer o teleporte Vou fazer esse Avenger aparecer pro Ciro Que vai pegar a tunagem dele, tá bom? Então esse outro que está aqui galera Que vocês estão vendo aqui É o Avenger do Ciro Então o amigo que vai receber o Avenger Chama o Avenger pro lado de fora, beleza? Então vamos lá Ciro, cadê o Ciro? Então a parada é o seguinte galera O Ciro, a gente vai pro complexo do Ciro Tá bom? Eu estou bugado Veja que o menu do modo diretor Está escrito ali no canto superior direito da tela Tá certo? Eu vou ficar aqui Esse é o complexo do Ciro Tá certo? E ele vai entrar com amigos e comandos próximos Por que? Eu vou entrar aqui dentro pra quê? Eu preciso marcar o local Onde eu quero que o Avenger apareça Então eu vou fazer o teleporte Do Avenger mod do Scott Pro meu amigo Ciro Dentro do complexo dele E aí ele vai conseguir fazer a modificação E vai pegar a tunagem Tá bom? Então é top demais Arrebenta no botão de like Eu trouxe o método aí Do DMO Sem você usar o Save Wizard Tá bom galera? Eu ia trazer com o Save Wizard Mas eu fui fazer meus testes aqui As parafernália aqui Pra ver se eu consigo trazer sem o Save Wizard Porque assim fica mais acessível Pra todos aí que não tem um programa Tá certo? Então vamos lá Ó Pode ver que aqui no complexo do Ciro Já não tá o Avenger Como eu mostrei pra vocês Tá lá em cima Então amigo Que vai receber o Avenger Tem que chamar o Avenger lá pra fora Tá certo? Aí mano Tem como pegar o Avenger do amigo Sem ter o Avenger? Não Você não pega o Avenger do amigo Você pega a tunagem do amigo Ok? Então galera A gente vai parar aqui Tá vendo aqui a encruzilhada Dos riscos aqui no chão? A gente para nesse local aqui Correto? Aqui Vou apertar o menu de interação Tá bom? Deixa eu tentar desbugar ali Que ele fica meio bugado Aperta duas vezes Start Ele desbuga Tá vendo o local 1 galera? Tá vendo? Ó Aqui em localização tem Vários locais aqui em local 1 A gente agora aperta Triângulo Ok? Triângulo Tá? Pra marcar o local 1 Ó Apertei Beleza? Então aqui Eu defini o local 1 Nesse local que eu estou aqui Porque quando eu fizer o teleporte Eu vou fazer o Avenger aparecer Nesse local Beleza? Então meu amigo Ciro Que vai receber a tunagem Já tá aqui dentro Ele vai ficar aqui Ele vai ficar mais ou menos Nessa distância aqui Porque vai aparecer o Avenger mod Do Scott ali Tá bom galera? Então eu vou sair lá pra fora Tá bom? E vou fazer o processo Beleza? Então a gente que tá bugado Sai pelo Círculo laranja aqui Do complexo mesmo Tá certo? Galera Então a parada é o seguinte Ó Eu vou tá pedindo É... Pro meu amigo Ciro Tá ligando lá A gravação dele Pra mostrar pra vocês O que exatamente O amigo que vai fazer É... Que vai receber a tunagem Vai fazer Ok? Então eu vou entrar aqui No Avenger Do meu outro amigo Scott No caso Tá? Então galera A parada é o seguinte Ó Tô no piloto aqui Beleza? Tô no piloto Tá bom? Não consigo voltar a câmera É mais perto Mas eu tô dentro do Avenger O que que eu vou fazer? Eu vou apertar Triângulo pra sair Do Avenger E rapidamente Eu vou apertar Menu de iteração E vou clicar lá Em cima de Local 1 Bem rápido Vou em Localização Local 1 Beleza? Então vamos lá Cliquei pra sair Abri o menu de iteração Vou vir aqui em Localização E Local 1 Pronto Cliquei E aí galera Como vocês estão vendo Aí na câmera do amigo Eu já fiz o respawn O teleporte do Avenger Do meu outro amigo Pro complexo Do amigo Que quer receber a tunagem Então Basicamente é isso Tá certo? Então ele vai fazer o que? Ele vai mudar a tunagem Tá bom? Ele vai mudar a tunagem É a tunagem assim Brindagem Não vai mexer na cor Nem na pintura Ok? Ele vai mudar a blindagem lá Ou A arma Beleza? E aí O que ele vai fazer? Ele vai Mudou Ele desce do Avenger dele Ele retorna No Avenger dele não O meu No caso O Avenger do amigo Ele retorna no Avenger dele Vai dar uma bugada O que foi Círio? Entrar na onde? No Avenger? Pode ir Tá? Pode ir Então o Círio Ele vai entrar agora No Avenger Ele vai fazer uma tunagem Tá bom? Você pede pro seu amigo Galera Entrar no momento Que você aparece aqui Onde eu apareci Tá bom? E é no Chile De aqui Sei lá Tá certo? Então o Círio Ele vai entrar Vai fazer uma tunagem Lá na blindagem Ou em qualquer outra Melhoria Que não seja A estampa E a pintura Beleza? Pode ser arma Também Tá bom? Ele fez Desceu Clica pra sair Do Avenger Tá bom? O amigo vai retornar O Avenger dele Vai dar uma bugada Muito louca Pode dar até uma explosão Ele troca de traje Lá dentro do complexo E pronto Ele pode sair lá pra fora E chamar o Avenger dele E já vai vir em mod Tá? Enquanto isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá Tá bom? Pra mostrar pra vocês Beleza? Vou marcar o destino Vou vir aqui Menu de interação Localização E clico em destino E vai fazer o teleporte Pra lá Então galera O glitch é muito simples Muito tranquilo Tá bom? O Ciro gravou E toda a parte Pra vocês Como vocês podem ver Beleza? E assim que ele sair Galera Eu vou pedir pra ele Chamar o Avenger dele aqui Como vocês viram Era um Avenger Daquele ali Da estampa da neve De flocos de neve E aí vai pegar A estampa Da tartan azul Que no caso Era do Scott Beleza? Então vamos esperar O Cirião aparecer aqui Aí Cirião Chama aí Que eu vou lá Mostrar pra galera Ele tá Apareceu não Onde? Tá Perto do bunker Vou ver nele ali Ó Ó galera Então Vocês viram lá Como eu mostrei No começo da gravação Era uma estampa Da neve De flocos de neve E olha só Tá certo? Aqui agora é o Avenger Do Cirião Ele pegou toda a tunagem Lá do Avenger Do Scott Beleza galera? Então é muito simples O método É muito tranquilo De fazer Beleza? Então já vai arrebentando No botão de like Sem dó Daquele jeito Daquela compartilhada O canal do Cirião Gameplay Tá na descrição Vai lá Se inscreve Dá aquela moral Fechou? Então agradece aí Ao Scott Ao Cirião Ao The Killer E ao Bola King Por tá aqui comigo A gente tá passando aqui Os Avenger Nas nossas contas Tamo junto Arrebenta o botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto